Não me afeta absolutamente a Polícia Federal entrar na minha casa, nas minhas empresas e fazer busca e apreensão. Eu acho que se estiver faltando alguma peça na investigação, eles têm total liberdade disso. Então, um processo chamado devido processo legal e nós vamos contribuir com tudo. Então, meu estrito respeito é a justiça. Nós vamos virar esse jogo. Eu entendo que a pressão só vai aumentar para o meu lado. Eu sou alguém que consiga contribuir com essa nação, sou alguém que posso dedicar energia por vocês. E eu vim nessa live falar sobre isso. Eu fico pensando em tempos tão difíceis, se a gente não acionar uns aos outros, se a gente não multiplicar talento, se a gente verdadeiramente não tiver coragem. Eu não apoio baderneiros. Nós já somos 43 mil pessoas aqui agora. Eu não apoio baderna, não apoio gente maluca que desrespeita o judiciário. Aí alguém fala, você confia no judiciário? Primeiro lugar, eu confio em Deus. Segundo lugar, eu quero que vocês saibam que existem bons juízes, que existe sim uma lei. Eu conheço a lei desse país. Essa lei do país é uma lei boa. Eu não sou antissistema, eu quero te ensinar um princípio. Todo mundo que é antissistema vai ser expelido pelo sistema. Pablo, então o que são esses três perfis? Vou te explicar. Se você é antissistema, o sistema vai se armar contra você. Se você é pró-sistema, você tem que servir o sistema. Agora, se você é alguém produtivo, que é o terceiro perfil, que produz, que transborda, o sistema não está preocupado com você. Então, eu quero deixar bem claro aqui que o grande lance não é absolutamente se levantar e quebrar pau. Eu não concordo com isso. Eu lembro de um discípulo de Jesus, chamado Judas Iscariotis. Ele queria que Jesus fosse revolucionário. E às vezes você fica pedindo revolução na hora que não existe nada disso. Você vai comprometer absolutamente aquilo que a pessoa foi chamada. Então, vamos colocar os pingos nos is, tá? Verdadeiramente, verdadeiramente, eu, Pablo Marçal, não cometi nenhum ilícito. É uma novidade o que eu recebi aqui hoje. Estou 100% aberto. Se quiser voltarem da minha casa ou nas empresas, não preciso de mandado. Eu abro isso, está aberto. Sempre estive aberto para isso. Eu abro isso.